Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa de cima A lopa, que a lopa, aí sente o brilhão Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa Você vai, que a lopa, que a lopa E você vai montar no meu jumeiro Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar E montar de novo E mostra Jonathan Cade Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa Ei, farofa! Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Que a lopa, que a lopa, que a lopa, que a lopa E você vai, que a lopa, que a lopa Quando ele acende o cigarro eletrônico Vai! De novo, por fim Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Que a lopa, que a lopa, que a lopa Vai, que a lopa Presidente do sindicato, estourado Você fazer o movimento Que a lopa, que a lopa, que a lopa Que a lopa, que a lopa, que a lopa Que a lopa, que a lopa E você vai montar No meu jumeiro E ele vai Vamos ver o meu jumeiro, viu? Esse é diferente E você vai gastar E sentar de novo E mostra o movimento Vai, Eugênio! Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Vai, que a lopa, que a lopa E sente o movimento Galó, que a lopa E sente o movimento Eu quero ver você montar o meu jumeiro Eu quero ver, eu quero ver Show!